Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie No meu graças, eu vou sair, vou dançar, me divertir, não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou demais E ao chegar na festa, vejo você dançando, beijando outra mulher Será que você pensa que vou chorar, me desesperar por um bobe, velho romance? Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie No meu graças, eu vou sair, vou dançar, me divertir, não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou demais Ah, ah, eu esperei demais Ah, não vou ficar aqui Ah, ah, não posso mais ficar Ah, aqui Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher, não sou mulher de esperar Ah, 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 ah Eu sou linda, absoluta, eu sou Stephanie Meu crosswalks, eu vou sair Vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Meu crosswalks, eu vou sair Vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Agora eu sou Demais Não vou ficar mais te esperando Não vou ficar mais te esperando